Marcelo Barbieri é com ele que eu vou 151 é meu senador Marcelo Barbieri é com ele que eu vou O Marcelo Barbieri como prefeito de Araraquara se concentrou e fez um trabalho muito forte na saúde da cidade Eu tenho certeza que como senador em Brasília ele vai trazer recursos, vai dar muita atenção para que a gente possa melhorar a saúde do estado de saúde é meu senador Marcelo Barbieri é com ele que eu vou 151 é Marcelo Barbieri, o senador do SCARF